Cê tá de sniper, mano? Como é que cê pegou ela? Não mata, caralho. Aqui ó, essa daqui ó, essa daqui ó. Mas que que cê botou nela? Aí eu botei alguma dessas miras aqui que eu não lembro agora. Ó o culaco. Nossa! Porra, velho, meu Deus. Olha lá em cima, a Fita matou os três. Nossa, como ele joga bem, incrível, parabéns a Fita. Eu sou parado. Os três alinhados, eu não aguentei também. Cara, esse cara não resiste, meu Deus. Foi, rapaz. Vamo ver, foi aí? Não, não foi, não foi. Não foi, não foi.